Dinho Alves prepara café da manhã e desenha um coração com ketchup para Stephanie Matos. Olha isso daqui, o coração com ketchup no pãozinho, gente, meu Deus do céu. Dinho Alves acordou inspirado após ser indicado pelo fazendeiro Rico Melquíades para a 12ª roça da Fazenda 13 e preparou um café da manhã especial para sua colega de confinamento, Stephanie Matos. Com ketchup, Dinho desenhou um coração em cima de um dos dois pães e preparou um suco para a influenciadora. Enquanto comiam na cozinha, Stephanie falou que não gostou do suco e nem do ketchup. Não gostei não, prefiro o de laranja, reclamou a pioa. Tá ruim, completou tirando o desenho feito pelo peão, meu Deus. Em outro momento, o dançarino brincou ao tentar melar com uma colher de requeijão o rosto da influenciadora digital, meu Deus. Para, Dinho, se você fizer de novo, eu vou fazer para você ver. A minha sopa ou com um frasco de ketchup na mão. Quero ver se você tem coragem, brincou um dançarino. Para, pediu a Stephanie. Aquela coisa, né, bastante românticasinha, né? Olha isso daqui, gente. Aquela coisa bem românticasinha e tal, certo? A dupla mudou de assunto ao comentar das punições sofridas pela causa, pela casa, né? Tá aí, Dinho e Stephanie, que não sabem que estão solteiros ainda, né? Nessa coisa, nessa amizadezinha meio coloridinha ali entre eles. Será que na cabeça deles, gente, que romântico, né? Disse a Paty Mara. Será que na cabeça deles, gente, a Mirella e o Vitor, né? Estão aqui fora, tipo, junto com eles ainda e achando tudo lindo, maravilhoso, tudo isso que eles estão fazendo, assim? Tipo, beleza, não tem problema nenhum, tudo certo? Cara, eu não consigo entender isso. Tipo, beleza, não tem problema nenhum, tudo certo?